Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao meu canal. Eu sou Paola Almeida e estou muito feliz de ter você por aqui. E afinal, como criar estratégias para conquistar seguidores no Instagram? O que realmente é possível, o que não é possível? E hoje eu estou aqui justamente para explicar, exemplificar e propor soluções, né? Propor possibilidades reais que são realmente possíveis, tanto no tráfego pago e algumas sugestões em relação ao orgânico também. Para que vocês consigam aplicar no negócio de vocês ou sugerir para clientes, né? Para quem presta serviço de marketing, enfim. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar em relação a essa questão de seguidores é que seguir ou não seguir está muito relacionado a uma vontade muito pessoal de apertar aquele botãozinho de seguir e acompanhar aquela página. Isso não está atrelado à vontade de comprar, isso não está atrelado à vontade de ter mais informações, porque para nada disso a gente precisa seguir. E um exemplo que, na verdade, estatisticamente não é válido, mas em janeiro de 2022 eu rodei essa enquete aqui para os meus seguidores e eu perguntei para eles, você já comprou de empresas que você não segue no Insta, Face? E 32% respondeu que quase sempre e 56% respondeu que é possível que sim. E 12% apenas respondeu que é provável que não. Esse é apenas um exemplo para poder mostrar para vocês que isso está muito atrelado ao comportamento do consumidor, o que faz de fato ele querer seguir, que é diferente do que faz ele querer comprar e é diferente do que faz ele querer ver publicações, acessar um site, fazer uma inscrição, enfim. E quando a gente fala sobre ferramentas digitais, Facebook, Instagram, plataformas, as plataformas de tráquego, enfim, a gente está falando sobre ferramentas que tem toda uma lógica de programação por trás que é baseada em dados e números, coisas concretas, reais. E justamente por isso eu estou aqui para exemplificar os entraves que a gente tem em relação a isso hoje, porque é comum a gente ter muitos clientes que querem esse objetivo e que muitas vezes procuram o tráfego pago, procuram prestadores de serviço com esse objetivo, mas o que é possível realmente? Será que é possível? Então vamos entender isso hoje. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um exemplo real, que é esse gráfico aqui de seguidores do meu Instagram, Paola M Almeida. E aqui a gente pode perceber que de seguidores, teve um pico aqui de 19 seguidores, isso no período dos últimos 90 dias. Então um total de crescimento que foi positivo, a gente teve um total aí de 19 que foi o pico aí nesse período. Mas o que gera isso? O que faz com que a gente consiga seguidores? E aí eu trouxe para vocês aqui o que aconteceu nesse dia, que foi o seguinte, uma cliente de consultoria, ela gravou esse vídeo aqui para poder indicar o meu trabalho e ela marcou o meu arroba e marcou o arroba da empresa também e eu consegui compartilhar, está como destaque aqui no Instagram da empresa. Porém, ela marcou o meu arroba, está bem explícito aqui. E nesse dia eu conquistei muitos seguidores. Eu ganhei um pico de seguidores. E por que isso acontece? E aí eu trouxe para vocês um exemplo de por que isso acontece e um dos caminhos é a gente entender, por exemplo, o que está atrelado ao comportamento do consumidor e o que faz com que a gente tome ou não determinadas atitudes e determinadas decisões. E uma dessas disciplinas é a neurociência. E aqui a neurociência, ela traz algumas coisas para explicar que são os gatilhos, os gatilhos mentais que influenciam comportamentos, tomadas de decisão e diversas outras questões que influenciam áreas como negócios, marketing, enfim, diversos pontos. E a gente tem uma série de gatilhos, eu vou deixar esse link aqui na descrição caso vocês queiram ler melhor, que podem explicar também essa questão de seguir ou não seguir. Então a gente tem principalmente reciprocidade, autoridade, escassez, enfim, tem uma série de explicações e de gatilhos que podem influenciar nisso. Mas a gente nunca vai saber, a não ser que a gente pergunte individualmente, o que levou uma pessoa a seguir ou não. E uma outra prova disso, por exemplo, no meu canal do YouTube, tive aqui 45 mil visualizações dos meus vídeos nos últimos 90 dias. E quantas pessoas de fato seguiram, inscreveram no meu canal? Nem 1%. Tive 274 inscritos. E se a gente vem aqui nos inscritos, eu tive um pico maior nas últimas semanas aqui, o maior pico de inscritos que eu tive em um dia foi no dia 24 de outubro. E foi justamente em um conteúdo que foi o conteúdo que eu mais recebi críticas no meu canal até hoje, porque as pessoas disseram que eu demorei demais, que eu enrolei demais, que eu era prolixo demais, falei, falei e não falei nada. E aí, esse foi aqui, inclusive se a gente vier nas estatísticas do canal, a gente consegue ver que o maior número de... Deixa eu ver como é que faz pra mudar isso aqui. O maior número de inscritos veio... Peraí, gente, desculpa. Os vídeos técnicos aqui são ao vivo, então deixa eu só achar esse local onde eu acho essa informação aqui. Bom, eu não estou achando agora pra provar pra vocês. Deixa eu ver se é aqui. Esse é o número de visualizações, na verdade. Não é o número de inscritos. Mas o vídeo que mais trouxe inscritos, coincidentemente, foi esse bug do Instagram, que foi o mais criticado. E uma das minhas hipóteses, porque não dá pra ter certeza, é justamente essa questão, por exemplo, de reciprocidade. Então, as pessoas, elas se sentem ali, tocadas, né, pelo conteúdo, se sentem gratas pelo conteúdo gratuito que foi divulgado, e podem acabar seguindo. Outro gatilho possível é a emoção. Então, as pessoas podem se sentir tocadas pelas críticas recebidas no vídeo, e elas podem ter vontade de seguir pra poder apoiar o canal. Tem uma série de outras coisas que podem influenciar, e a gente só sabe disso individualmente, perguntando o que de fato fez cada um desses inscritos a seguir o meu canal. Então, para uma máquina, para os algoritmos, a lógica de programação, isso é muito incerto. Não tem como estabelecer um parâmetro e um padrão do que faz ou não as pessoas seguirem. E justamente por isso, não existe hoje um objetivo para atrair seguidores no tráfego pago. O objetivo mais próximo que a gente tem disso são nas campanhas de tráfego de visitas ao perfil do Instagram, porque, de fato, ele vai identificar pessoas que são mais propensas a visitar o perfil do Instagram, vai direcionar para essas pessoas, porém, o ato de apertar no botão de seguir ou não depende das pessoas. Isso a gente não consegue determinar e justamente por isso, muito provavelmente, eu não estou lendo em nenhum lugar, gente, isso é uma hipótese minha, justamente por isso não existe hoje um objetivo nas ferramentas que seja ganhar seguidores no Instagram, porque tudo isso que está aqui dentro dessas ferramentas é baseado em dados, em coisas reais e é muito difícil ter o parâmetro, definir um padrão em relação ao comportamento das pessoas em relação aos seguidores, porque cada um tem um gatilho diferente, cada um toma essa decisão de uma forma diferente, porém, a ferramenta consegue determinar quem tem mais propensão a visitar um perfil do Instagram, então, quem usa a ferramenta com frequência, quem costuma visitar os perfis e tem curiosidade para visitar, enfim, a lógica de programação determina justamente os objetivos da campanha que são possíveis de executar dentro das ferramentas, então, essa aqui é a ferramenta oficial de anúncios, mas, para quem usa, né, o impulsionamento, esse objetivo seria o objetivo de visitas ao perfil, que é a mesma coisa que eu acabei de mostrar na ferramenta, então, esse objetivo aqui, ele é o mais próximo possível em relação a tornar a pessoa próxima de clicar no botão de seguir, porque ela entra no perfil e vai seguir ou não, mas essa decisão é uma coisa muito particular, então, justamente por isso, com o tráfego pago, não é garantia de que a gente vai conseguir seguidores, porém, qual que é o grande diferencial do tráfego pago? É justamente fazer com que a gente filtre o público, que a gente tenha um alcance maior de pessoas, com base nesse filtro de interesses e comportamentos de público, então, essa é uma coisa que eu utilizo muito, os meus conteúdos, por exemplo, eles são muito voltados para gestores de empresa, para tomadores de decisão, então, aqui, a gente tem alguns filtros que podem ajudar a especificar esse comportamento de público, e aí, sim, o tráfego pago ajuda muito, que é a filtrar o público e mostrar o nosso conteúdo para o público certo. Agora, seguir ou não, eu acho que as estratégias orgânicas de produção de conteúdo e engajamento do público tem muito mais potencial em nos auxiliar nisso, em ajudar nisso, como é esse exemplo real que eu mostrei aqui para vocês, eu não pedi, ela se dispôs, ela quis fazer isso, porque ela ficou muito grata pelo fato de eu ter ajudado a configurar a localização do chalé dela, e ela falou, as pessoas precisam saber, porque tem gente que está pelejando com isso, ela gostou muito do atendimento do trabalho, e aí, sim, como forma de ser recíproca, o gatilho de reciprocidade, ela postou e me marcou, e por causa disso foi o dia que eu tive o maior pico de seguidores nos últimos 90 dias. Então, essas estratégias que podem estimular as pessoas, eu tenho uma cliente, por exemplo, que é nutricionista e ela faz mentorias, e ela tem um Instagram privado para as clientes dela, e alguns desafios são lançados e ela estimula essas pessoas também a marcarem, a compartilharem os conteúdos e marcarem o perfil dela. Então, tudo isso, todas essas estratégias orgânicas, elas podem ter um potencial maior em relação aos seguidores, porque depende desses gatilhos, depende da identificação do público, da confiança do público, é uma coisa muito pessoal e particular e também depende desses gatilhos para a pessoa seguir ou não. Então, em relação ao tráfego pago, o tráfego pago em si, ele ajuda muito nessa questão porque ele vai gerar mais visibilidade, vai levar mais pessoas para o seu perfil, vai ter um alcance maior, tanto que, por exemplo, se a gente olhar aqui, minha conta está sem saldo, vou ter que colocar saldo, mas vamos olhar aqui, por exemplo, nos últimos sete dias. Eu tive aqui uma campanha de tráfego aqui, de cliques no link, visitas ao perfil também, então, essa campanha de tráfego aqui, ela gera um tráfego, mas ela também gera uma série de outros engajamentos, então, por exemplo, se eu vier aqui e adicionar uma coluna de visitas ao perfil, eu vou ver que apesar dela ser uma campanha com base em cliques no link, nos últimos sete dias ela também fez com que três pessoas visitassem o perfil, essa campanha ela está com orçamento mínimo e além disso, tem uma série de outros engajamentos, então, as pessoas salvam as publicações, nos últimos sete dias duas pessoas salvaram, então, depende de uma série de coisas, mas o tráfego pago, a maior potencialidade dele, a forma que ele mais consegue ajudar a sua empresa, o seu negócio, seus objetivos, é de fato esse filtro do público aumentar o alcance da sua marca, do seu negócio, das suas contas, do seu site ou do seu Instagram, do seu principal canal e aí sim, isso pode levar com que a pessoa siga, com que a pessoa faça outras interações, mas não vai garantir que a pessoa te siga, então, essas outras ações orgânicas, de aumentar o engajamento do público que já te conhece, que já conhece seu trabalho, que já tem boas referências sobre você, isso sim, que são ações orgânicas, pode de fato ajudar a impactar muito mais em questão de seguidores, e tem também essa questão do gatilho, ah, mas por que algumas pessoas viralizam e ganham muitos seguidores? Um exemplo é o meu canal, o fato de as pessoas visualizarem os comentários negativos fez com que cada uma delas tivesse um gatilho diferente e resolvesse se inscrever no meu canal, mas isso é muito particular e a gente não consegue interferir nisso necessariamente com o tráfego pago. Bom, então eu vou deixar esse link aqui pra vocês, o meu canal tem diversos outros conteúdos que podem ser super úteis pra você que gerencia um negócio, pra você que tem vontade de conhecer mais tecnicamente sobre essas ferramentas, estratégias de marketing e negócios, e eu convido você a se inscrever, seguir, ficar por aqui e deixar seu feedback também. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.